Como uma metodologia estruturada de ensino, ela gera fidelização e engajamento dos alunos? E para falar disso, eu vou fazer três perguntinhas iniciais. Uma focada na academia ou na escola de natação, outra focada nos professores e outra pergunta para os alunos, focada nos alunos. E lá vai a primeira. A primeira é o seguinte, a sua escola de natação, ela possui uma metodologia estruturada de ensino? A segunda pergunta lá, essa metodologia, ela direciona os professores com objetivos bem claros, com períodos avaliativos e com períodos de feedback aos pais ou aos alunos? E a terceira pergunta é voltada aos alunos. Os alunos, eles são surpreendidos com ações que motivam a participação nas aulas, nos treinos e gerem engajamento? Uma metodologia estruturada do ensino da natação, ela segue um eixo norteador. Esse eixo norteador, ele é composto pelos níveis pedagógicos, então, aqui eu até faço um paralelo com a escola, né, aquelas séries da escola. Uma vez que a gente tem uma metodologia, uma escola dentro da piscina. Mas ele é composto por níveis pedagógicos e esses níveis, eles são divididos por faixa etária e por habilidade dos alunos. Ele tem os programas de aula que são determinados pelos objetivos dos níveis pedagógicos. Tem os períodos de avaliação e essa avaliação também é direcionada por esses níveis e tem o boletim do pai, o feedback aos pais ou a entrega de resultados para esse aluno. E aqui eu falo desde o processo de ensino de natação como de treinamento também. Então, para um aluno de treinamento, teremos avaliações, avaliações do desempenho dele. E esse desempenho, ele vai ser mostrado, a evolução dele na parte aeróbica, na parte técnica. Então, essa metodologia, né, desenvolver um trabalho norteado por uma metodologia, ela gera qualidade nas entregas para os alunos. E quando eu digo qualidade, todo mundo pensa, ah, legal, meu trabalho é de qualidade. E eu sempre digo isso, qualidade não é nada mais do que o aluno espera. Se ele vai na sua aula, ou se você é um aluno que está indo fazer aula de natação, você espera que essa aula tenha qualidade. Então, a gente não faz nada mais do que a nossa obrigação, dar uma aula de qualidade. E norteada por uma metodologia. Mas, só através dessa organização, dessa metodologia e da qualidade que ela é gerada, a gente chega na excelência. E aí, a excelência nas entregas é algo inesperado dos alunos. Então, eu falei dois termos aqui, qualidade e excelência. Qualidade, ele espera da sua aula. Agora, excelência, a gente atinge as necessidades, a gente satisfaz as necessidades inesperadas dos alunos. E com uma metodologia organizada, programada, o professor conhecendo o aluno dele, chegando na borda da piscina, ele sabe o que ele vai trabalhar com o aluno, ele sabe como o aluno responde, né, e ele mostra esses resultados. Só assim, a gente atinge a excelência. Eu vou utilizar como exemplo o nível de condicionamento, ou seja, as rotinas de um nível de condicionamento. Eu falei lá dos níveis pedagógicos, tem os de aprendizado da natação, e eu vou trabalhar o de condicionamento. O de condicionamento, o grande objetivo, então a gente tem que ter um objetivo definido para o nível. Além da melhora dos nados, da técnica dos nados, é a melhora da aptidão física desse aluno. Opa, eu vou trabalhar com condicionamento e melhora da aptidão física. Então, a gente tem que encaixar ali, dentro das nossas aulas, a variação de volume, intensidade e intervalo. Então, a gente tem que encaixar essas variáveis. Dentro da nossa periodização, então vai ter que entrar lá. Qual sistema você vai estar trabalhando? Se é um aeróbico de baixa intensidade, um a um, um a zero, um a dois, um a três e seja lá. Então, tem que ter essa periodização. Outro ponto é você ter testes e avaliações que determinem a capacidade atual do aluno e te norteie para a montagem dos treinos. Então, você conhece o seu aluno e você vai direcionar aquela série para ele. E o último que eu trago aqui, para a gente ir finalizando, é a conduta do professor nas aulas, que é super importante. Então, o professor acompanhar o aluno, o professor trabalhar com cronômetro lá no condicionamento e, além de tudo, ele motivar esse aluno, gerar engajamento, que eu também falei lá do aluno. Gerando através desses programas, desses desafios lançados durante a aula. Chegando no final da aula, falando, garoto, parabéns, você bateu sua metragem hoje, você atingiu seu objetivo, eu te espero na próxima aula. E fechando aqui nossa conversa. Então, a gente tem que ter essa metodologia estruturada, essa metodologia é a essência de tudo. E dentro desse caminho, desse eixo norteador, a gente vai tirar todos os subsídios e todas as estratégias para a conquista e fidelização dos nossos alunos. Boa aula! Grande abraço aí para vocês!